Achou que a contribuição sindical acabou? Achou errado, otário? Bom, seguinte galera, não são tão otários assim, porque realmente a contribuição sindical acabou de fato, porém, todavia, entretanto, e se eu falasse pra vocês que existe um sindicato recebendo dinheiro público ainda, beleza? Aí eu vou perguntar pra vocês, adivinhem qual é esse sindicato? Aí você vai falar, nossa, é a CUT! A CUT, aquele lar de comunistas! Comunistas? Não, não é a CUT! Segunda chance, não sabe, né? Tá bom, então, o que que acontece? Primeiro vocês vão ter que entender o que é o Sistema S. O Sistema S é um conjunto de tributos que são destinados ao lazer, capacitação, profissionalização dos empregados, dos funcionários de diversas áreas da economia brasileira, beleza? Então, por exemplo, o SESC, o SENAI, essas empresas são financiadas com esse dinheiro do Sistema S. Esse Sistema S é para capacitação de funcionários, dos empregados, da galera que tá... Vamos supor, você perdeu a empresa numa firma, por exemplo, você vai aqui no SENAI e você tem cursos. E esses cursos deveriam ser gratuitos, beleza? Já é um desvio de função aí, tem alguns que você paga, muitos são gratuitos, mas porém, vamos continuar aqui. Então, o que que tá acontecendo? O governo fez uma liminar que retira dinheiro do Sistema S e transfere para um sindicato. Pasmem, qual é esse sindicato? O sindicato patronal. O mesmo sindicato que o Geraldo Alckmin estava reclamando no debate. Geraldo Alckmin é esse que faz parte do governo, porque ele é do PSDB, o PSDB apoia. E o PSDB votou a favor dessa... Dessa liminar? Dessa liminar não, como é que é? É uma emenda? Não, como é que é? Aí quando o presidente dá uma canetada lá e faz um decreto, beleza? O PSDB apoia esse decreto. Esse decreto é esse que transfere dinheiro do Sistema S, um dinheiro que era do trabalhador, para o sindicato patronal, que é dos patrões, tá ligado? E é extremamente bizarro. E aí tem gente que fala ainda que, ah não, a reforma trabalhista foi muito boa. É, a reforma trabalhista diminuiu o poder dos sindicatos brasileiros, diminuiu o poder, tipo, deixou quase no chão, colocou uma regra que o negociado prevalece sobre o legislado e fortaleceu o sindicato patronal. E tem gente ainda que acha que essa reforma trabalhista é uma maravilha, tá ligado? Cara, os caras têm que ser muito burros, velho. Cara, eu fico pressionado com a burrice de certas pessoas que são trabalhadoras e ainda apoiam essa porcaria de reforma trabalhista, tá? Que, no meu entender, é uma contra-reforma trabalhista. Porque quando você fala de reforma, você pensa em melhoria, que foi o contrário que essa proposta fez. Beleza, galera? Vídeo rapidão, só para deixar aqui a minha indignação com o nosso governo, nosso querido, não tão querido assim, Temer. E a burrice dos trabalhadores que apoiam essa reforma trabalhista e que apoiam o Geraldo Alckmin, por exemplo, que é um pilantra safado. Ah, e tem um negócio da OPEP ainda, que eu vou falar em outros vídeos aí, que o Geraldo Alckmin quer acabar com o seu trabalho, beleza? Ele quer colocar o Brasil na OPEP, que vai destruir os empregos brasileiros, vão fazer nós sermos, sei lá o que, capacho das grandes potências. Lembrando que essa OPEP é tão ruim que fez a Hillary Clinton cair. A grande parte do Trump ser eleito nos Estados Unidos foi porque ele foi contra os Estados Unidos entrar na OPEP. E tem presidenciável aqui, Geraldo Alckmin, falando que vai colocar o Brasil na OPEP. Né? Sei lá, né? É bizarro isso. Bom, galera, valeu. Até a próxima aí. Hashtag peidei e saí.